O presidente Lula, né? Muita cagadinha aí, cagadinha com o lá, né? Muita coisinha acontecendo aqui. Atrito no próprio governo entre a Janja e a Gleice Hoffman. Não sei se é assim que conhece o nome dela direito, né? E mais essa aí, ó. A empresa Happy Vida, né? Happy Vida, sei lá dizer direito. Que doou milhões para a campanha de Lula. Perdeu mais de 10% do valor. E o dono sai das listas de bilionários. Tá? Forbes. Faz o L, né, meu amigo? Você achou o quê? Você achou que você era o espertão? Você achou que você era o top dos economistas que entendia de economia? E que todo mundo estava mentindo? E foi lá e fez uma coisa sem o racional, né? Apoiou o nosso presidente Lula, né? Sem estar raciocinando. Você apoiou com o coração. Porque o outro era o Sida. Aquele monte de Sida lá, né? Monte de Sida, mas que através daquele monte de Sida, ó. Você não tinha perdido 10% do valor da sua empresa. Agora é só fazer o L que passa, né? Olha essa aqui. Ator que atacava Bolsonaro foi demitido da Globo. Faz o L. Faz o L agora. Foi demitido da Globo? Só sei que não foi assim. Ai, faz o L, meu amigo. Faz o L. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo com essa daqui, né? É assim que eles fazem. Te promete a picanha. E depois vocês sabem o final. MST diz que Suzano tinha prometido terras aos invasores e depois não cumpriu. Abre aspas. Tínhamos um acordo. Eu não quero que vocês invadam a terra de ninguém, né, gente? Tem que ter um acordo, alguma coisa. Não pode chegar assim, né? Tô totalmente contra as pessoas apropriarem de bens de outras pessoas que trabalharam para adquirir esses bens independente se ele tá parado ou não, né? É de alguém. Tem dono. Trabalha. Sua. Compra um pra vocês. Valeu. Fiquem todos com Deus. Tchau.